Nos anos 80, dois estilistas disputavam fama e mulheres na novela das sete. Agora, Jacques Leclerc e Vitor Valentim estão de volta. E coube a Marília Carneiro a responsabilidade de recriar o mundo da moda na novela Ti-Ti-Ti. Eu tô aqui no acervo da TV Globo pra te mostrar como surge o figurino de tantos personagens. Marília, como é que é o Vitor Valentim e o Jacques Leclerc de hoje? Ah, olha, o Vitor Valentim continua com a mesma inspiração espanhola, porque vem no texto, né? Que ele se diz espanhol e ele vem todo estilo toureiro. Ele tem pitadas de galiano, porque quando ele não tá todo fantasiado de toureiro, ele tem que ser uma pessoa. normal, né? Entre aspas, então, essa pessoa normal é meio galiano. Ele tem da coitinha de... Galiano que tem, eu acabei de ser espanhola. Exatamente. Opa, maluca! Jacques Leclerc é absolutamente filho do Denner, com pitadas de Hubert Saad, às vezes. Mas ele tá, porque tem muita marca, muito Gucci, muito aquelas coisas que a Dijon gostava muito, com aquela fita que o Gucci usa, né? Aquelas cores de vermelho e quando ele tá esporte. E ele é completamente Denner, onde ele tá incorporado de... de... costureiro. Então, ele tem babado na manga, que nem o Denner tinha, cabelão escovado, babados aqui, tudo bem. No meu contratempo, em poucos instantes, o espetáculo vai começar. Olha aqui, Vitor Valentim. Vitor e Jacques. Vitor e Jacques. Aqui, ó. O nosso John Galliano. Isso. Deixa eu te ajudar aqui, porque tá alto isso, hein? Tá altíssimo. Então, ele vai usar essas faixas de toreiro. Que bonito. Olha. Olha o sapatinho dele, como é discreto. Discretíssimo o sapato, hein? E as calças são curtinhas de toreiro. Com meia branca, uma beleza, eu acho. Esse é um traço do Vitor que mantém, né? Da outra, na bela pra cá. Ó, esse é um galliano também, que ele usará com calça preta, sapato que é isso, tá vendo? Faixa preta. E o Jacques é uma pessoa, assim, mais sofisticada. Quer dizer, ele é mais sofisticado, mas também tem um exagero aí no... É, sempre a roupa dele tem um detalhe, tá vendo? A calcinha, a camisaria de bolinha, de plumetir. E você falou que ele gosta muito de marcas, de logomarcas, aquela coisa dos 80. Muita, 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 muita. É, quando ele sai com o sapato, salmão clarinho, combinando com o cinto e o lencinho, salmão clarinho, as pessoas param. Ele tá tão encantado, ele se imbuia do personagem, fica dizendo aquele pai de família bacana, né? Masculino, ele vira uma louca de babados. É muito engraçado. Qual você acha que vai ser a grande moda que essa novela vai lançar? Que vai ficar com a cara... Você já lançou tantas modas, né? É, já. Tô pensando qual é o meu sapatinho dessa vez, com a manhinha de lurex. É, já pensei muito. Já pensei muito, né? E às vezes eu acho que vai estar no povo infantil. Às vezes eu acho que tá na Guilhermina, não sei porquê. A Guilhermina é uma mulher que trabalha, é uma mulher atuante. Guilhermina Luísa, né? Guilhermina Guilherme é a Luísa. É, é a Luísa. Ela é absolutamente sexy, porque eu acho ela sexy. Além do que, ela tem um caso com um menino muito mais novo, sendo ela uma mulher de 30. Então, vamos colaborar, né? É amorosa. Isso aqui é uma underwear dela, que ela usa com, eventualmente, uma jaqueta de couro, entendeu? Aham. Ou seja, seda com rendinha... Seda com rendinha e um couro temperando, né? Isso. Com rendinha dentro, né? Como a gente já viu, né? Coloca-se uma linda rendinha dentro. Aham. E um casaquinho de couro e eu tô misturando pérolas com corrente. Tá tão bonito. Acabou, né? Seca, né? Aham. Aí você bota um jeans, que ela tá usando jeans mais de gancho comprido e ficou muito bem nela. Eu tô explorando o militar muito nela. Aham. Com muitos verdes músculos, ela ficou com o militar. E como é que são essas crianças? Elas amam moda, Marília? Elas só amam moda. É como elas ditam o moda que eu acho mais grave, né? Elas ditam? É, eu acho que sim. Nada de Vitor Valentim e Jaclecler. Elas ditam pra idade delas e ninguém entra, ninguém compete, elas é que fazem isso. E eu acredito que essa geração internética seja exatamente assim. As crianças, agora você se inspirou na Tavi Di, que é aquela blogueirinha. Olha, diz a Maria Delatica, que eu já perguntei a ela, que foi ela quando, que ela não conhecia a Tavi quando ela fez a Mabi. Aham. Mas, isso aqui é digno da Tavi, não é? Total, total. Que é uma blogueira de 12 anos, gente, que é um sucesso no mundo da moda e mostra que as crianças estão muito ligadas, né? É. Isso aqui da Sofia, anota que é a nossa, olha só como é linda a nossa menina do belezinho, que é a Sex Symbol. Nossa, mas ela tá muito fofa. Olha aqui, ela é a Sex Symbol. Usa uma Havaianinha no pé, um shortinho assim, e destrói corações, porque ela é linda de morrer. Essa coisinha assim, do sexy, a peel dela ser uma coisa sutil, entendeu? Aham. É assim, é largo, mas se ela se mexe, o umbigo fica de fora, entendeu? A rasteirinha dela dá um jeitinho interessante dela andar. E a figurinista Amor Marília Carneiro vai mostrar agora pra gente o figurino de Malu Mader. Isso, da minha queridinha Malu. É a sua boneca, a Malu Mader? Ah, muitos anos, né? É. Olha, é muito tempo. A gente trabalha, temos anos rebeldes... Celebridade. 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 Malu é uma grande companheira de jornada. Suzana, a personagem da Malu é editora de moda, então temos que dar um capricho nela. Então ela vai sair de noite de Dolce, de lese romântica, linda, princesa. A personagem dela é inspirada em alguma editora que a gente conhece, Marília? Um pouquinho naquela, na francesa da Vogue, a Carine. É. Pensamos muito na Carine pra compor cabelo, compor sandália, esse tipo de detalhe, né? E ela tem até uma coisa da Carine, né? Coisa da... Tem. Do cabelo, da... Uma coisa da modernidade, de não ser muito, por exemplo, enfeitada, né? A Malu não é super arrumada, não é? Olha que bonito, pra quebrar um pouco, tanta sobriedade. Muito lindo. Aqui toda de paetê. É, toda de paetê. É o azul marinho com brilho, que eu acho lindo, vou usar em cima de pretos. Marinho vai ser uma cor dela ou tem outras que vão usar também? Só vou botar marinho nela. Que é a cor da temporada, gente, agora no verão. Vou botar marinho e marinho com preto, abusado marinho com preto, que eu acho que fica lindo, né? Essa é uma das sandalinhas da Malu, que vão ajudá-la a ficar mais bonita ainda. Sandaliona, né? Sandaliona. Que vem a pata, mas esse saltão... E dá um conforto louco a ela, porque coisa que também não tem conforto, ela não topa, você sabe, né? Ou ela tá de rasteirinha, ou ela tá com plataforma, porque isso dá uma equilibrada aqui, né? Então você não fica com aquele pé assim. Bom, sapatos, a gente teve a fase do Sex and the City com Manolo Blany. E agora? Quem que é o ícone pra vocês? Ah, acho que é Louboutin, né? É o Christian Louboutin. 90 e 10, é. Querem e gostam e tem aquela solinha irresistível, enquanto não cansar, eu acho que é aquilo, né? E elas vão usar a sola vermelha aqui? Algum personagem merece um Louboutin? Como é que é? Eu acho que a Cláudia Raia merece o Louboutin, né? Primeiro que ela pega aquele 1,80m que ela já tem de nascença e sempre vai pra cima de 15cm de salto. Então, o Louboutin ali cai muito bem, né? E combina com o que eu tô fazendo com ela. Ah! Ah! Música das minhas lindas! Ah! 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 Eu abri celebridade com a Malu Mader de terno branco da Gucci. Ah! E agora esse daqui? Então, aí que eu faço os grandes investimentos, entendeu? Nessas peças que eu acho que são um símbolo e que vão marcar um personagem. Quando você pensa em celebridade, quando você lembra de celebridade, os noveleiros lembram sempre da Malu de terno branco. Agora a minha musa do terno branco vai ser a Cristiane. E daí ela repete o terno ao longo da nuvem? Ela pode repetir? Ah, pode, claro. Os personagens podem repetir? Podem, que nem nós, tá? Então, quando eu faço um enxoval, eu faço meio que nem nós, entendeu? Essa montagem aqui, depois eu posso repetir esse colete com uma calça preta pra variar um pouco, aí boto a mesma blusa branca que ela já usou numa outra montagem. Faço um guarda-roupa básico e a gente vai mudando, mudando, mudando. Sabia disso? Não sabia de um cara? Eu tenho certeza em mim. Na titi original, o batom era uma coisa louca. Ela é boca louca. Boca louca. E agora tem batom, que cor tem de seu batom? Olha, eu tô inteiramente focada ainda nos esmaltes, que cada uma vai ter a sua cor. É porque esmaltes são um novo acessório, né? É, um novo acessório. É uma coisa impressionante, né? Eu piro quando chega, né? Pintar uma louca de cinza, né? Bom, antigamente a gente já podia botar misturinha e vermelho. Agora você pode pôr cinza, você pode pôr azul marinho, cachiquém, você pode botar roxo, você pode brincar muito. Então vai ter uma coleção titi-ti de cada mulher. Titi-ti Luísa, titi-ti Estela, entendeu? E eu vou usar ebus aí nas criancinhas e vou copiar a minha neta, que bota uma de cada cor, não é bom? Não vai dizer nada, vai se mandar daqui. Não, eu vou te contar uma coisa, uma coisa muito interessante.